Olá, me chamo Natália Machado Gomes, sou brasileira, formada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e sou mestrando em Direitos Humanos pela Universidade do Minho, em Portugal. Eu vou apresentar o meu resumo, intitulado de Novas Formas de Trabalho, fomentadas pelas transições atuais e o dano existencial dos trabalhadores. Primeiramente, eu chamo a atenção para a aceleração das transições gêmeas, a transição verde e a transição digital, causada pela recente crise pandêmica do Covid-19 e para o fato dessa crise ter ressaltado problemas anteriores ao vírus, como a desigualdade social. Assim, eu aponto agravamente situações de vulnerabilidade de alguns grupos como jovens, idosos, migrantes e mulheres e pelo fato da crise pandêmica e das transições gêmeas afetarem relações sociais, econômicas e laborais, que modificaram o modo de viver presente, pondo questionamentos ao modo de viver futuro. Nesse contexto de crise e transições, podemos observar alterações nas formas de trabalho e nos surgimentos de novas formas de trabalho, como o teletrabalho, o trabalho de plataformas digitais e a possibilidade do surgimento de novas formas de trabalho ainda não pensadas. Novas formas de trabalho em que não sabemos como será e quais serão as habilidades necessárias e qual mão de obra necessária. Portanto, eu pretendo esclarecer questões relacionadas com novas formas de trabalho digital, do teletrabalho e do trabalho de plataforma, e identifico o dano comum a esses trabalhadores, o dano existencial. Mas o que é esse dano? De onde surgiu? A expressão dano existencial equivale a uma expressão cunhada no direito italiano, dano existencial, que surgiu na década de 90, na Itália, pela necessidade da ampliação da proteção dos indivíduos face a danos imateriais. Em síntese, a doutrina italiana reconheceu a necessidade de tornar figuras jurídicas relacionadas a interesses imateriais mais claros e ordenados para uma adequada aplicação e indenização. E os juristas italianos entenderam que o dano extra-patrimonial deveria ser reconhecido como um gênero, tendo como espécies o dano à saúde, o dano moral, o dano estético e o dano existencial, por exemplo. E em junho de 2000, a corte italiana reconheceu a autonomia da espécie do dano existencial na decisão 7.713. Então, o dano existencial, ele pressupõe uma violação a direitos fundamentais que atingem de forma danosa o modo de ser ou o projeto de vida do indivíduo. Ele visa proteger o indivíduo, a vítima, de situações em que suas aspirações são substituídas por imposições, em que seu projeto de vida é suprimido e é causado um vazio existencial. O dano existencial, ele consiste na ofensa a direitos de personalidade, mas também pode implicar dano reflexo a outros direitos. No direito do trabalho, ele também é chamado de dano à existência do trabalhador, e ele decorre da conduta patronal que impossibilita o empregado de se relacionar, de conviver em sociedade por meio de atividades recreativas, afetivas, espirituais, culturais, esportivas, sociais e atividades de descanso que tragam bem-estar físico e psíquico e que também tragam felicidade. Ou condutas que impedem o trabalhador de executar, de prosseguir ou de recomeçar seus projetos de vida que serão responsáveis pelo seu crescimento ou realização profissional, social e pessoal. A conduta também que priva o indivíduo de sua liberdade ou faz sentir-se obrigado a fazer sacrifícios, renúncias, abnegações ou a enclasurar-se ou exilar-se e que houver um prejuízo em sua interação com as demais pessoas e para si, consiste em um dano existencial. Dessa forma, lacunas de proteção e regulamentação nas novas formas de trabalho, do teletrabalho e do trabalho de plataforma devem ser preenchidas, de forma a evitar o dano existencial aos trabalhadores. Em relação aos trabalhos de plataforma digital, que surgiram como uma nova tendência no mundo de trabalho, eu identifico a necessidade do esclarecimento da situação empregatícia, não só para encobrir um trabalho precário, mas também para garantir a proteção social e o respeito à dignidade dos trabalhadores. visto que contratos atípicos de trabalho podem acarretar divisões profundas no mercado de trabalho, afetando cada vez mais os trabalhadores. E, além disso, a falta de regulamentação laboral desse tipo de trabalho faz com que esses trabalhadores tenham pouco controle sobre quando terão trabalho, quando terão renda, quando terão descanso, o que dificulta o planeamento do dia a dia desses trabalhadores. O trabalho de plataforma também apresenta desafios de saúde e segurança que foram ressaltados durante a Covid-19. E, além disso, os trabalhadores de plataforma também correm risco de isolamento social e profissional, visto que o trabalho não é vinculado a um local específico, ele também pode ocorrer sem relações contínuas e sem interação face a face, o que é força à vulnerabilidade desses trabalhadores. O trabalho de plataforma também limita as outras esferas da vida, o que faz com que trabalhadores tenham que ajustar suas vidas privadas para se adequarem ao trabalho de plataforma. Com isso, como ficam os projetos de vida desses trabalhadores? Já em relação ao teletrabalho, que foi amplamente acelerado pela pandemia do Covid-19, em razão das medidas adotadas para o distanciamento social, eu observo a necessidade do respeito ao direito à desconexão, que garante o limite entre o trabalho e a vida privada do trabalhador, que possibilita a concretização de projetos pessoais pelo trabalhador. E também a importância do estudo sobre os problemas psicosociais e ergonômicos causados a esses trabalhadores, em razão do aumento da intensidade do trabalho e do tempo de trabalho, e também da diminuição das interações pessoais. O trabalhador tem que estar apto ali a trabalhar, a estar ali sentado, fazendo suas atividades. E também tem que estar apto fisicamente e psiquicamente para executar atividades sociais e recreativas. Então, por fim, eu entendo que a falta de regulamentação, a falta de proteção social, a violação à desconexão, a não observância a fatores de saúde física e psíquicas, entre outros. São fatores que podem ocasionar o dano existencial aos trabalhadores e que devem ser evitados. É isso. Eu espero que todos tenham entendido, que tenha ficado claro. Agradeço a oportunidade.